Boa tarde, meu nome é Marco Truenz, sou narrador, jornalista, empreendedor, empresário e pessoa que tem uma história inspiradora para contar para vocês aqui. Eu tenho uma empresa, a NTR College, daqui a pouco eu vou contar mais detalhes sobre ela. E a minha história, ela começa de uma forma muito interessante, porque eu fui locutor aqui no Brasil antes de ir para os Estados Unidos e continuei a minha carreira nos Estados Unidos como locutor. E essa carreira, ela continuou graças ao empreendedorismo. O empreendedorismo foi crucial nessa minha caminhada para poder chegar também à posição de narrador e jornalista no exterior. E essa posição de narrador e jornalista, ela foi criada através de um plano de ação. Por quê? A gente sonha, a gente tem um sonho. Hoje em dia, inclusive, eu durmo para sonhar. Eu não durmo mais para descansar. Por quê? Porque os meus sonhos estão em constante movimento. E o que acontece é o seguinte, quando eu durmo para sonhar, eu sonho com sucesso. Eu sonho em dias melhores para mim, familiares, conhecidos, amigos. E o que é mais importante em tudo isso. E o que é mais importante em tudo isso é o seguinte, é você poder conhecer pessoas que ao longo da sua trajetória vão te ajudar. Porque você precisa de ajuda. Sem ajuda, você não consegue muito. Então, o que que acontece? Eu, durante a minha carreira, consegui encontrar pessoas que foram cruciais, primordiais na minha trajetória. Por exemplo, eu consegui encontrar vários artistas...